Olá, agora você vai ver algo inédito e inacreditável na história do cinema. Foi utilizando apenas uma câmera que Teógenes Nazaré, o Theo, desafiou a tecnologia e após 10 anos de filmagem, conclui a gravação do filme épico que conta a história de José do Egito, filme chamado Sonhos Reais. Confira o trailer. Sacrifício. Traição. Inveja. Ele fica bonito com essa túnica. Para falar a verdade, Dan, ele parece mais uma donzela. Massacres. Dar a nossa irmã a um incircunciso? Isso não poderemos fazer, seria desonroso para nós. Parece que ele vai mesmo governar o Egito. É um jovem muito inteligente. Serás o mordomo em minha casa e cuidarás de todos os meus bens. Fé e esperança. Meu senhor, o que queres do teu pobre servo? Uma dura realidade marcada de pura emoção. Um filme baseado na dura realidade de um garoto de rua que pelos lixões em busca de alimento, encontra o livro sagrado. Cadê a sua família? Não tenho. Que o faz viajar por um mundo de reis e escravos em sonhos reais. Um povo sofrido, mas que não perdia a fé que tinha no Deus de Jacó. Tive um sonho que ninguém pode interpretar. Não sou eu, mas o meu Deus. Nunca houve aqui no Egito alguém tão inteligente. Utilizando material reciclado e desafiando a história do cinema, o filme Sonhos Reais foi gravado com apenas uma câmera e contou com mais de 500 atores voluntários. Sonhos Reais. Um projeto do programa Mão Amiga. Eu não mereço tudo isso. Pode ficar bem melhor ainda. O que você acha? É impossível haver víveres para toda essa gente. O farão erra! O farão erra! Afenate Paneia. Manda avisar a todo o povo que tem alimento para todos. Assim o faremos. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E aí, curtiram? Vale lembrar que os atores desse filme são todos moradores de Manhoaçu e da região aqui no interior de Minas Gerais. E todos são participantes voluntários. Quem idealizou todo esse projeto foi Teógenes Nazaré, o Tel. Ele foi diretor, produtor, redator, cinegrafista e figurinista. Tel, como é que foi fazer tudo isso ao mesmo tempo, hein? Então, Telma Emerick, com a ajuda de Deus, acreditando em mim mesmo, com mais de 500 voluntários, podemos mostrar que mesmo sem a ajuda de patrocinadores, também se faz arte sem dinheiro. Agora é só esperar o lançamento. Em breve, nos cinemas, o filme Sonhos Reais. Tchau. 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 Tchau.